A presidenta ressaltou ainda o papel do governo brasileiro nos últimos anos para o desenvolvimento do Nordeste. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho de ter feito como presidente e tenho orgulho de ter participado como ministra, foi do que nós fizemos no governo Lula e no meu governo em relação ao Nordeste do Brasil. E isso eles não vão tirar de nós.